Segundo bloco aqui do Manhã, Boa Nova, hoje 8 de dezembro de 2017, estou aqui nos comentários com Norberto Gavioli, também o Dario Arantes. Neste Natal, a loja virtual Mundo Maior está com uma promoção com preços baixos e descontos especiais em livros, CDs e DVDs. São diversos títulos das principais editoras espíritas e espiritualistas, com até 45% de desconto para o público geral. Já para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 60% de desconto. E para facilitar a sua compra, Mundo Maior está de cara nova, um novo site, site mais moderno, prático e intuitivo. Acesse mundomaior.com.br ou ligue no 011-4966-5775 para mais informações. Lembrando que a promoção é válida até 30 de dezembro, não perca tempo e aproveite. Está chegando aí os amigos secretos, as confraternizações, aproveita aí para doar livros para os seus amigos. Norberto, o quanto as casas espíritas podem auxiliar no processo de divulgação espírita? Além do caráter consolador que a maioria já faz? O quanto vai depender da capacidade administrativa da casa. Então, a responsabilidade da divulgação da doutrina e a própria operação e manutenção da casa depende dos seus dirigentes. Então, à medida em que o dirigente for abrindo a sua mente, deixando espaço para que os novos entrem e co-participem de toda a parte administrativa, a coisa vai evoluindo. Basicamente, como que o indivíduo chega à casa espírita? Então, ou ele vai porque ele está com uma necessidade física, então ele vai querer uma cura muito rapidinha, ele vai atrás de um milagre. Ou ele vai através de uma indicação que aquele centro é bom e que lá os espíritos falam dos nossos entes queridos que nós perdemos, então eles vão atrás de informação dos entes queridos. Então, ou o indivíduo vai para tirar uma dor física ou uma dor moral. Essa busca a gente considera que é algo moral, que é o imaterial. Então, a casa espírita supri isso. Então, as casas que trabalham corretamente, sem charlatanismo, sem grandes obas, eles conseguem um público. E através das palestras. Então, as palestras que antecedem o passe são de vital importância com os temas. Então, se se colocar, se se usar temas atuais, temas considerados polêmicos, as pessoas vão em busca de esclarecimento. Então, a mudança da forma de se apresentar os temas das palestras é um grande chamariz para os novos adeptos. Uma vez que o indivíduo entrou, atingiu o seu objetivo, aí ele dá continuidade através dos estudos. Então, a manutenção de cursos na casa, promoção de reciclagens dos próprios trabalhadores. Darío, você que tem bastante experiência a respeito também. A reciclagem dos próprios trabalhadores, uniformizando o linguajar, se utilizando da mídia, a nova forma de comunicação. E abrindo a porta para que os jovens tragam outros jovens para o movimento espírita. Então, a casa tem grandes ferramentas para divulgar o espiritismo. E a função básica do espiritismo é esclarecimento. O espiritismo não é salvador, ele é esclarecedor. O espiritismo atende protestante, atende budista, atende ateu, atende espírita, atende todos os seres humanos. Por quê? Porque trata do espírito. O espírito em si não tem religião. Religião é aquilo que ele achou que é legal e segue. São as orientações morais. O espírito, ele é universal. Então, para ateu, para não ateu, vá à casa espírita e você vai ter uma visão diferenciada do que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E aí, Darío? Olha, eu vejo a casa espírita hoje como uma grande ferramenta de amor. Porque o que eu vejo nesses anos todos de espírita, com mais ou menos uns 40 anos no espiritismo, eu diria o seguinte, que a casa espírita hoje, ela é... Quem vem para a casa espírita, 98% vem pela dor e 2% vem pelo amor. Mas hoje as casas espíritas estão exatamente aí para isso. Elas são hoje aquela ferramenta que Jesus colocou, que é quando ele estava na cruz, ele falou, eu vou mandar a boa nova, e a boa nova vem ser o advento do espiritismo, codificado por Allan Kardec, de tudo que ele gostaria que fosse numa realidade, na qual ele passou nas obras básicas para que nós entendamos e possamos aplicar no nosso dia a dia. Hoje, com a tecnologia, qual a função das casas espíritas? A função das casas espíritas hoje, nós temos ferramentas como Facebook, o WhatsApp, todos os tipos de passe, departamentos de ajuda em todos os pontos de cura, de cromoterapia, de passe, de equilíbrio. Então, são hoje o potencial para que o ser humano, aqui encarnado na Terra, especialmente no Brasil, tem a condição de se reencontrar, de levar para o próximo o amor, o carinho, tudo aquilo que Jesus nos passou para que nós possamos distribuir e passar para o próximo. Hoje, os centros espíritas são um grande conjunto de obras que venham ajudar a todos aqueles necessitados que precisam das melhores maneiras possíveis. Todos os centros espíritas estão abertos, seja ele da Aliança, da OZE, da FEB, de qualquer alinhamento que seja, de qualquer instituição que programe e que passe as obras de Kardec e que Jesus nos mandou. Isso aí. Vamos agora com o Celso Santos, Você Sabia, aqui no Manhã Boa Nova. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Hoje, volto a falar sobre este assunto, pé. Pé é uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação. É absoluta confiança numa ideia, mesmo que evidências apontem o oposto. Para um indivíduo imbuído de uma fé cega, não é necessária a compreensão do objeto de fé, mas tão somente a aceitação, sem indagações ou dúvidas. A fé é essencial para o homem. Ela nos oferece consolação, coragem e resignação nos momentos difíceis da vida. Porém, se esta fé é puramente emocional e não resiste a qualquer questionamento mais racional, como poderemos viver em paz e segurança? Amigo ouvinte, amigo telespectador, reflita. A razão geralmente baseia-se na observação, na dúvida, no debate e na compreensão de uma ideia. Uma das principais características da doutrina espírita é a sua base essencialmente filosófica e racional. Ao longo dos séculos, esta mesma fé cega tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa, levando os homens a cometer crimes brutais, tirando a vida de seus irmãos em nome de Deus. O poder exercido pela religião ao longo de muitos séculos foi um entrave ao desenvolvimento da ciência e dos avanços tecnológicos. Não fosse a evolução científica diante de descobertas baseadas em análises racionais, possivelmente ainda viveríamos nas trevas da ignorância. O Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Ao contrário, alia-se a esta proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. Na próxima semana, vou falar sobre o tema dependência ou consciência. Forte abraço, ótimo final de semana e até a segunda. Valeu, Celso Santos. Como você sabia, saiu uma notícia interessante estes dias aí na mídia. Uma mulher com uma síndrome rara que a torna incapaz de esquecer qualquer acontecimento da sua vida. Considerando que a memória da maioria das pessoas não é capaz de gravar acontecimentos anteriores aos 4 anos de idade, pode ser fácil pensar que a descrição dela seja um sonho nostálgico em vez de uma memória real. Mas a mulher australiana de 27 anos não tem uma memória comum. Ela foi diagnosticada com uma síndrome rara chamada memória autobiográfica altamente superior, também conhecida como hipertimesia ou síndrome da super memória. Rebecca Sharrock diz o seguinte, quando ela tinha mais ou menos uma semana de idade, ela lembra de estar enrolada em um cobertor rosa de algodão. Essa condição neurológica única significa que a australiana consegue lembrar de absolutamente tudo que ela fez em qualquer data. Pessoas com essa síndrome podem se lembrar instantaneamente e sem esforço algum de qualquer coisa que fizeram, o que vestiam, onde estavam em qualquer momento da vida. Elas podem lembrar de notícias e acontecimentos pessoais com tantos detalhes e com uma exatidão tão perfeita que são comparáveis a uma gravação. Como entender, Norberto, essa questão de uma memória tão autobiográfica assim com os aspectos da doutrina espírita? Antes de mais nada, gostaria muito de ser como ela. Acho que todos nós. Isso é uma característica fisiológica porque a memória é do espírito. O cérebro é uma ferramenta para que o espírito consiga se relacionar com outros espíritos e com o meio ambiente aqui enquanto encarnados. Então, os pulsos neuronais, quer dizer, os neurônios que ela tem na cabeça são de fácil acesso. Equivaleria a um computador de última geração com uma capacidade de armazenamento muito grande, então o disco rígido muito grande, com grande capacidade de armazenamento e a velocidade de acesso também é muito grande. Todos os eventos que ocorrem conosco, indistintamente, ficam registrados na nossa memória, inclusive as imagens, porque o espírito é um gravador, o espírito em si. Então, para nós exemplificarmos como que seria isso e como que essa mulher age, se eu perguntar para vocês se vocês acham que o batente da porta da casa de vocês tem gravado a imagem de todas as pessoas que entraram na sua casa, vocês acreditariam que isso é possível? Eu acreditarei. Muitos não acreditam. Agora, se no batente da porta nós colocamos uma câmara de televisão, ela não registra todas as pessoas que entraram? Então, o registro existe. O acesso a esse registro depende do veículo para fazer esse determinado acesso. Então, ela, essa pessoa, o nome dela é a... Rebeca. Rebeca. A Rebeca tem esse acesso. Então, o estar registrado no espírito e ela exterioriza. Por quê? Porque o cérebro dela tem características diferenciadas em neurotransmissores e neurorreceptores. Então, mente-san, corpo-san. Quando ela quer, ela busca. Nós não. A grande maioria não tem essa facilidade. Por quê? Porque fica no arquivo e ele vai armazenando um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Até a gente buscar lá embaixo, dá trabalho, dá tempo, tem que se concentrar. E ela tem essa facilidade. Admiro e parabéns a ela. Legal. Vamos ver como ela lida com isso, com o passar da encarnação. Agora, Dario, ela lembra de tudo desta encarnação desde uma semana de idade. Isso foi comprovado pela família. O dado do cobertor rosa de algodão. Agora, muita gente se questiona, né? Por que eu esqueço as questões do passado? Não poderia lembrar algumas? É verdade. É, a gente poderia lembrar muita coisa, mas nada é por acaso, gente. Muitas vezes nós temos que esquecer o passado para podermos viver bem neste presente. Isso é uma dádiva de Deus, de Jesus. Porque, senão, a gente ficaria, muitas vezes, preso no passado. Então, o que acontece? No caso dela, sou também complementando, não, Alberto, no meu entender, ali na mente dela, o que acontece? O ser humano, na verdade, ele só usa de 6% a 7% da sua capacidade cerebral. Então, se a gente usasse 50%, nós seríamos, basicamente, hoje, pirados loucos. Então, nós não usamos toda a capacidade mental. No caso dela específico, o que aconteceu? Eu costumo dizer que ficou, desde o seu nascimento, ficou gravado naquela caixa preta, que nem o avião tem, que registra todos os voos, o que acontece, a subida, a descida, a aceleração, brecto, os acidentes, hoje, são vistos, são muitas vezes descobertos, o que aconteceu, devido àquela caixa preta, na qual eu entendo que nós, espíritas, em cada encarnação, desencarnação, encarna de novo, essa caixa preta vai registrando. No caso dela, ocorreu a mesma coisa desde o nascimento. E uma parte dos seus neurônios, do cérebro, mais evoluída, consegue trazer para ela toda essa sistemática, todo esse filme que, desde lá do começo do seu nascimento, ela consegue lembrar até hoje. É uma capacidade. Eu não sei se é bom, se é ruim. Eu não sei como é que ela consegue lidar com isso, consegue lidar no dia a dia. Mas aí, é uma pessoa excepcional, vamos dizer assim, parabéns para ela. Exato. Vamos ver como ela reage durante esta encarnação, se vão sair mais notícias a respeito disso. A Eliette Ribeira entrevistou o Adão Nonato, comunicador aqui da Rádio Boa 9, TV Mundo Maior. Nós recebemos de um telespectador e ouvinte uma indagação sobre o Paulo de Tarso. E o Adão, como é especialista na história de Paulo de Tarso, a gente apresentou semana passada a primeira parte da entrevista e você acompanha agora a segunda parte, Adão Nonato falando de Paulo de Tarso. Vamos acompanhar. O ouvinte Wagner Medina faz até o questionamento que as pessoas deveriam se aprofundar mais, além do Paulo e Estevam. O senhor, como estudioso de Paulo de Tarso, qual seria a outra maneira de estudar Paulo de uma forma que não fosse somente pela obra de Paulo e Estevam? Bem, a outra forma de estudar Paulo que não seja pela obra de Paulo e Estevam, você leia Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Tessalonicenses, Filipenses, está entendendo? Tito, veja as cartas de Paulo ao Tomé, está entendendo? A carta de Paulo aos Hebreus, veja tudo, é ler tudo. E a outra coisa também interessante é ler os livros que estudaram isso. Tem o livro do Caio Barchutel, um líder espírita brasileiro, que escreveu o livro Vida e Atos dos Apóstolos, que é uma beleza, e que fala tudo, está entendendo? Cada pedaço. Tem o livro do João Berbel, O Evangelho dos Anjos, e que ele vai contando, aí é a psicofonia do João Berbel, porque ele não psicografa, ele psicofoniza, psicofoniza, ele fala, e depois a gravação é transformada em escrito. E tem um livro grande, contando toda a trajetória de Jesus. E quando fala de Jesus, vai falar também dos apóstolos, tudo o que aconteceu com cada um, a relação dele com cada um. Tem muita coisa para estudar. E doutor Adão, o senhor concorda com essa afirmação? Paulo, é o primeiro passo em direção a um cristianismo que Jesus não fundou. Não é verdade. Absolutamente irreal. Imagine, antes de Paulo, veja só, antes de Paulo, Pedro, João e os outros apóstolos foram presos pelo Sinédrio em Jerusalém. Fizeram uma preleção no templo, curaram pessoas, e os sacerdotes lá ficaram muito chateados e prenderam o Pedro e mais os amigos dele. De noite, um anjo abre a cadeia. O Pedro sai com os amigos e vai para o templo pregar. No outro dia, os sacerdotes estão prontos para interrogar o Pedro e mais a outra turma. E se reúnem, falam que eles estão presos, e mandam buscar os presidiários. E quando chegam lá na cadeia, os guardas vão lá e voltam e falam, olha, não tem ninguém lá, está trancadinha, está fechadinha, mas não tem ninguém preso. E daqui a pouco chega outro e fala, olha, eles estão no templo pregando. Aí eles vão lá e pegam o Pedro com a turma e traz de volta. E dizem, olha, nós não falamos para vocês que vocês não podem falar no nome desse Jesus Cristo. E o Pedro fala, vocês acham que nós devemos obedecer aos homens ou a Deus? E começa e continua pregando. Está entendendo? Aí ele é preso, depois ele vai para outro lugar, sai. Então, o Paulo chegou depois, se foi o Paulo que fundou. Imagine, o Estevão estava fazendo uma pregação e foi apedrejado. Por quê? Porque o Paulo era contra. Eu sempre disse, o Paulo era o tipo do macho besta. O macho besta é aquele que fala, eu quero, eu quero, eu quero. Tem que ser como eu quero. E, de repente, ele muda tudo. Eu falo, é fantástico, porque todo macho besta cai do cavalo. Como caiu o Paulo, né? E que quando cai do cavalo, e depois ele começa a ficar diferente. Aí o Paulo, que eu falo, que é uma das frases que você deve falar todo dia, eu falo, você deve falar três frases. Uma delas é, isso que eu estou passando, Senhor, o que você está querendo me ensinar com isso? Nada acontece na vida sem um propósito. O que é que você está querendo me ensinar? E neste ensinamento, o que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça é uma frase do Paulo. E a terceira é, olha, isso que eu tenho que fazer, eu não tenho muita força, mas me ajuda, por favor. Que também é do Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você me fortalecer, Senhor, eu vou fazer. Não foi. O Paulo continuou. Quando o Estevão foi apedrejado, tiraram as roupas do Estevão e jogaram os pés do Paulo, que estava lá. Ele ainda não tinha passado pelo episódio da Estrada de Damasco, aonde ele estava indo para lá, pulo de ódio, no cavalo. Por que que acontece isso? Olha, e a minha namorada? Por que que me deixou? Porque eu tinha sido deixado. Agora influenciou. Ele estava contra o cristianismo. Por que que ele podia ficar contra uma coisa que não existia, segundo Wagner? ele era contra todos os cristãos. E estava indo para Damasco para fazer o quê? Prender o cristão de lá. E no caminho, ele estava lá daquele jeito, estava acompanhado. Quando desce uma luz do céu, ele cai do cavalo. Ele fica assim, fica cego, e a luz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo. Quem és tu, Senhor? Eu sempre uso essa passagem linda, né? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E eu, e todo mundo, os evangélicos falam que Jesus desceu gritando, né? E eu digo, não. Ah, com amor. Falou com amor. Um amor tal que o Saulo, era Saulo, né? Antes. O Saulo sente aquilo e fala, olha, terminou a minha busca. O que eu estou sentindo aqui, esse amor, é você que eu busco. Que, nossa, Senhor. E aí veio a virada, né? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Antes ele queria fazer, agora ele, o que queres que eu faça? Entra na cidade e aguarda. E aí ele vai lá, e quem é que vai na pensão onde ele ficou? Ele estava cego, né? O cara que ele tinha ido prender em Damasco, o Gamaliel. Vai lá, Jesus já tinha aparecido para o Gamaliel, disse, vai lá, Senhor, esse homem mata os seus justos, ele é um perseguidor. Vai, faz o que eu estou te dizendo, porque ele é para mim um vaso eleito. E veja, um vaso eleito, e há muito, vai ser mostrado a ele o quanto ele haverá de sofrer ainda. E o Gamaliel vai lá, e dá um passe no Paulo, cai escamas dos olhos, então ele vê, aí ele é batizado, aí começa, Paulo de Tarsus, não é mais Saulo, é Paulo. Começou uma outra vida. Que bacana, né? Essa história aí de Paulo de Tarsus. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.